Se ainda não é mandato de tribunal, estamos a ser o presidente de Fofaro Ultimato Baben, primeiro-ministro. Primeiro-ministro, Paulo Matarua, a minha alegria, herói nacional ao respeito. O presidente da República preocupado de nós, está na SNI, está na revista do Sr. Longuinis Núma. Também, o primeiro-ministro, Rassai, diretor da CNN. Sela Rassai, presidente da República, Ida, denunciava ao público, Ida Seluk, para encontro semanal com o primeiro-ministro. Rassai, presidente da República, Ida, denunciava ao primeiro-ministro. Rassai, presidente da República, Ida, denunciava ao primeiro-ministro. Rassai, presidente da República, a Rassai, presidente da República. E a República, a Rassai, na República, Ida, da República, Ida, da República… Mas, por que você não vai fazer a rua enquanto, você não vai fazer a rua enquanto? Tio, Tio. Tio, tio. Tio, tem aí, da Rúma, da Rúma, da Rúma, da Rúma, do primeiro-ministro da Princesa. Também, o segundo-ministro da Saúde, na Rúma, digamos. E aí